Estamos aqui em Petrópolis, Itaipava E fomos convidados para o aniversário de 40 anos do Julai O que é esse aniversário de 40 anos do Julai? Oito amigos fazendo trilha, rindo, falando besteira E contando aquelas histórias do passado, glamourosa, né? Está aí o Julai, Guilherme, Dudu, Laér Tudo galera minha do passado Engraçado que todo mundo está de cabelo branco Menos o Alex Com certeza está pintando Menudo era tudo pretinho aí Está nevando no menudo Dado está aí, Cadu Marcão está lá arrumando as motocas E daqui a pouco a gente começa a brincadeira Moda a trilha do Superbonda aqui em Petrópolis Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Tchau, pessoal Tchau, tchau, tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê a esquerda aí? Vê se dá. Vê se dá esquerda aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tava tão bonitinho, tava tão limpinho. Vamos lá. Vamos deixar tudo arrebentado logo uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai avalando aqui e aí ela vai afundando né? Daí as cavas são gigantes. gigante é uma trilha muito curta, pequena, daqui a pouco já termina super bom né, não dá pra andar mais né é uma trilha rápida gostosa, mas não dá pra andar mais tem cabo a moto vem sobrando a moto vem sobrando mesmo menudão, menudão ae meludo não se reprima ae 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 cadu Força na peruca, Cadu Cadu, meu time Piloto de motocross Dos anos 60 Ainda tá aqui com a gente, ó Acelerando forte O cara é bom, o cara é bom Tá moendo a pop da 230 Cadu, que isso, Cadu Ela tá indo embora sozinha, está de passageiro, Cadu Vamos lá, você é melhor que isso, meu amigo Confiante, você é melhor que isso Dudu Pilis de 450 Vamos ver, vamos ver o que vai dar Tchau, tchau Tchau, tchau Dá uma voltinha, vai lá atrás Pode vir, chinelo Não, vem por aqui mesmo, a gente ajuda Olha o cadaltinho Puxa a roda ali Tá acelerada forte, tá? Tá aí, essa passada aqui Às vezes tem a caça Às vezes tem a caça Às vezes tem o... É, acaba o pedro seca, seca, eu acho que vai Não, a gente vai dar, pelo amor Tchau, tchau Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Boa, boa, boa Olha só Você vai com a roda no ar Você tem que passar Você tem que levar Essa porta pra pundrir tudo bom Puxa lá, vai Ajuda lá, Alex Puxa lá, Alex Puxa lá, Alex Puxa lá, Alex Puxa lá, Alex Passou, passou Tá com o Rec Luiz? Tá Não fazia nada, não Puxa lá Vamos acelerar Vamos lá Vamo 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 lá Alguém tem que ajudar ele Aí não, aí não Fala pra ele queimando Ah, meu Deus Passa pra ele então Tem que puxar a roda na frente Vai rodando a roda Vai se estraik duplo Estraik duplo, aniversariante com a moto Presta bola Já mato, cara Estamos aqui com o Menudo Você foi o cara, Menudo Eu falei assim, o Menudo tava chegando aqui Vamos ajudar o Menudo Toca na moda do cara não, que o cara tá bruxo Viu? Sabia que ele fez a diferença? Olha aí Olha o gripe Olha o gripe da bota dele Cadu, roda a roda da frente Deixa aqui Caduzinho, você tá morto, Caduzinho Esses 4.8 na sua vida tá fazendo diferença, irmão Tem que levantar a frente Já tem que ficar roda a frente no alto Não cai não, Adalto Ai, se cair, se tava filmado Deixa eu soltar essa bola Porra, a juridagem tá foda, irmão Já agradeço Vambora, Cadaldinho, vambora Vambora, rapaz E aí Obrigado.